E voltamos com mais uma vez com os Guerreirinhos Águas Mais Funda e vamos brincar um pouquinho de desafio Vamos brincar, né, esse desafio grátis, só um desafio grátis porque não tô nadando dinheiro Talvez eu traga uma oportunidade aí, outro desafio que é 100 Gold, quando tiver o dinheiro sobrando No futuro assim bem, longinho E vamos avançando Né, esses bichos vão pra cima, então vou jogar pra cá A dose, crítico E no começo é fácil, né, nem pensar muito o que fazer Vamos pra cima Vamos matar logo Pensei que ele só teve dragão de ouro, né, nem lembro qual é o tipo Agora, desculpa aí, interromper Ou eu vou pra direita ou vou pra esquerda, dá no mesmo, né, vou ter que escolher Por sorte, né Qual que tá melhor Nossa, ridículo Deu uma cagada aqui tremenda, tá Que às vezes parece level 3 já Engraçado que tipo assim, quando ele tá level muito forte, parece até do crítico direto, né Na verdade não é crítico direto Eles dão um tipo, diminui, né O range do crítico aumenta Porque você tá bastante forte, né Você consegue talvez tocar com um golpe só E assim É o primeiro boss Não é difícil, tá Deixa eu ver Primeiro dragonato O nível que eu tô não é difícil Eu já venci o primeiro boss já Bem mais fraco do que isso, então Olha lá O dano que eu vou tirar Errou Boa, já adiantou já um movimento Isso, Thomas Mostra que você é bolado A dificuldade mora aí Nossa, que diferença É o mesmo tipo Esqueço qual é o tipo desse aqui Mas é o mesmo tipo de inimigo Então eu vou pro outro lado Só pra ela Moleza Vamos bater Ridículo, olha Vai Xeravir Bum Area 4 concluído E aqui, ó Já que eu tô fazendo muito daquele inimigo ali Esse inimigo aqui é Lembra aí Eu acho que é o orc Esse que tá na Coronel esquerdo Esses aqui Esses aqui são mais São mais ágeis, né São mais ágeis Então eu vou Tipo Não, confundi Eu confundi Esse tá batendo melhor Vamos pra frente Aproveitar O puxão Meu Deus Eu tô juntando Juntando habilidade Pra isso mesmo O boss Próximo boss Não, vamos esperar ele vir Vou movimentar pro lado Vou tentar fazer isso Só pra Isso aí Agora bate 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 Vários críticos hoje Meu Deus do céu Toma Agora Esse aqui Que é complicado Já fala logo Olha o rank Cara Um boss Demora Morrer Que o level 1 Mas já o level 8 Vamos Vamos esperar ele dar um puxão Pensei que ele pode tirar muito dano, né Vamos fortalecer o time Não, dá pra saber que ele ia dar pra fazer isso Não tem como Não chega a pick Do dragonato Que vai sofrer mais Ele tem que ir todo mundo aqui Não adianta tirar Então vou pra frente Logo Taca de novo Ele aguenta Ele aguenta Nossa Vai fortalecer Boa Boa Agora te mata A gente tá com esse HP O cara tá com aquele HP já A gente não tiver Perder Eita Dá um dano Nele Errou Um crítico Velho Como é que isso é possível Dá um dano De novo Podia ter dado um crítico Não é mais Não vou dar aquele copiário Que funciona Que cagada Ele feriu Tem um dor dado Isso que importa Quero Quero dinheiro Eu não costumo passar o próximo Vamos ver se eu vou ter sorte agora Vou pinhar Vamos dar esse aqui na frente Só pra ver como é que ele fica Isso aqui é super efetivo Não tá em nada mal Se eu passar aqui Vai ser a primeira vez que eu passo na área 7 O jeito que eu tô O HP que eu tô aqui Tá promissor Tá promissor Pega mais fraco Né óbvio Eita Que cagada Te juro que é cagada Vou passar Tá em vídeo Meu Tá em vídeo Primeira vez que eu passei da área 7 Pelo jeito que vocês estão vendo O próximo morre É um ruído de tédio No interior O cara já chegou Já Vamos batendo mais fraco Primeiro já foi Só faltou Só faltou Só faltou de fazer o crítico Né Era a chave de fazer o crítico Poxa Bateu mais fraco Não vou vencer Ó Mais de dois esses dias O HP que eu tô Não vou vencer Já tô Tô um pouco me importando Beleza Não Nunca Dois dados Eles vão ser jogados Dois dados Adoraria Se viesse só dinheiro 1 e 4 Nossa Aí patético o dado Vou só no dinheiro mesmo Tinha essa de vir mais Aí consegue XP Né Entre aspas Razoavelmente boa Né Mas Pelo que vocês podem ver Né Não é suficiente Então é isso Pelo menos Trouxe Eu fazendo Pelo menos Um desafio Aqui no canal Espero que vocês tenham gostado Continue com força total Aí Com o vídeo No canal Que Eu Pessoalmente Pretendo trazer Até o final Não sei se eu vou conseguir Trazer com tanta frequência Que eu tô fazendo aí Mas Até Até onde eu consegui Alcançar e jogar esse jogo Eu vou jogar Então valeu aí gente Até a próxima Tchau Um forte abraço